E aí galera, tudo na paz com vocês? Olha só gente, tô aqui na Moca, encontro de carros antigos todo terceiro domingo de cada mês e ó o que eu encontrei gente, uma Chevy 1933, muito top, realmente aqui é uma peça única e o mais interessante que é uma Chevy, uma Chevrolet e ela tá com motor atualizado, tá? É um motor aqui ó, 2.0, de 140 cavalos, tá com full tech, esse motor aqui pra quem conhece pessoal ele é um motor que foi usado ali no Astra, né? No Astra ali, que tinha 140 cavalos esse belo carro gente, tá sendo vendido aqui pelo Milton, telefone 981626000 dá uma olhada que bacana, ó, está à venda uma Chevy 1933 Coupé, réplica em fibra de vidro, motor 2.0, de 140 cavalos câmbio de 5 marchas da GM, freio a disco nas 4 rodas de direção hidráulica, módulo full tech FT400 chassi próprio tubular, eles fabricam esse carro, tá pessoal? O pessoal aqui do Milton, ele fabrica, ele confecciona esse carro, a suspensão dianteira de Mustang, ou seja, um carro bem montado, linda pintura documentado, já tá com placa aqui ó, a placa do ano né, 1933, tá com rodão cromado carro incrível né gente, tem uns mimos aqui ó, do Pica Pau Bad Boy carrinho pra quem gosta de ser diferenciado, tá? Deixo essa dica pra vocês, ele tá pedindo 200 mil pessoal 200 mil, tá bom? Pela obra de arte aqui ó lindo né, lindo, vou tentar mostrar lá dentro meus amigos pra vocês, a forração aqui é tudo couro né Milton? Couro, tudo couro galera, olha só, que top, ah tá ligado aqui o full tech aqui Milton, deixa eu mostrar aqui ó, olha só pessoal, tem o full tech, tá? FT400, tá instalado aqui modômetro, marcador de velocidade, carrinho top, carrinho 200 mil né Milton? 200 mil Vou mostrar de novo pessoal, contato aqui do Milton 11 São Paulo, 98162, 6000 galera E o que eu curti desse carro, é a mecânica né, uma mecânica fácil aqui ó, motorização 2.0 Chevrolet com 140 cavalos, dá pra se divertir bem né pessoal, dá pra curtir legal o carro ó Dá pra curtir bastante, carrinho bonito, é isso aí, fica mais essa dica pessoal, forte abraço Obrigada por assistir! Obrigado por assistir! Obrigada por assistir!